Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e hoje eu trago o canal finalmente o Raspberry Pi 3 Model B Plus plaquinha essa que eu queria trazer desde o seu lançamento, mas eu só consegui trazer agora graças a empresa Banggood vou deixar o link da loja aqui na descrição para quem quiser comprar também a sua plaquinha com eles uma loja super confiável e que tem um frete bem rápido, sério mesmo pessoal, eu recebi essa placa com 17 dias do pedido eu vou deixar aqui o print do rastreamento para vocês verem, a placa chegou com 12 dias de enviado sendo que demorou mais ou menos uns 5 dias desde o pedido até o envio, então 17 dias e além disso eu também não paguei aquela taxa miserável dos correios de 15 reais que é abusiva né, eu espero que eles acabem com isso, só que eu não paguei essa bendita taxa na verdade eu não paguei essa taxa ainda, porque eu recebi 3 encomendas esse mês né, da produtos importados e nenhuma foi taxada nesses 15 reais, eu espero que continue assim porque é um absurdo então o que mudou aqui pessoal, vou abrir aqui para vocês verem como é que a placa veio ela veio exatamente assim, ela não veio naquele plástico antistático que para quem já comprou a plaquinha sabe que nas versões anteriores vinha eu não sei se é alguma característica dessa fabricante, a R5 ou se todos os Model B Plus não vêm com um saquinho antistático vocês podem ver que a dimensão da placa, as dimensões são exatamente iguais a de um Raspberry Pi 3 comum inclusive vou botar aqui um do lado do outro para vocês verem que eles são exatamente do mesmo tamanho inclusive as conexões ficam na mesma posição, o que é muito bom porque você acaba conseguindo utilizar os mesmos acessórios do Raspberry Pi 3 no 3 Model B Plus mas então o que mudou nessa nova revisão da placa? vamos lá, mudou bastante coisa e o que mudou, mudou para melhor a primeira coisa que eu vou falar aqui é o processador o processador teve um salto de 1.2 GHz para 1.4 muitos podem achar que não é um salto muito grande mas se você parar para pensar que é 200 MHz a mais faz sim uma diferença em algumas aplicações que precisam de um pouco mais de processamento esteticamente, pessoal, vocês podem ver que agora o processador ele vem coberto aqui com um shieldzinho de alumínio não sei se serve para dissipar calor ou se é meramente estético e também aqui um com símbolo do Raspberry Pi eu não sei se aqui é memória, não sei o que está coberto aqui por esse shield, que deu uma aparência mais premium à placa, ficou bonito outra coisa que melhorou na placa foi a conexão Bluetooth que a anterior era 4.1 e agora é 4.2 que pode dar uma estabilidade melhor acessórios periféricos, Bluetooth conectado à placa principalmente para quem utiliza joysticks Bluetooth nos seus multimiladores pode ser que acabe com aquele problemazinho de delay que muitas pessoas relatam sofrer eu, como utilizo o meu game Sun e utilizo aquele dongzinho wireless eu não tenho problema de delay mas eu ouço muita gente reclamar de delay com joystick Bluetooth outra conexão que melhorou, pessoal, foi a conexão Wi-Fi agora é um Wi-Fi Dual Band ele funciona tanto com redes 2.4 GHz quanto com redes de 5 GHz que, na minha opinião, foi uma melhoria muito boa porque aqui em casa eu utilizo um roteador da Xiaomi que ele também trabalha com essas duas redes e todos os meus acessórios eu só conecto na rede de 5 GHz porque tem uma taxa de transferência maior e eu acho mais estável sem contar que você pode utilizar em distâncias maiores então também foi algo positivo de melhoria na placa a porta Ethernet também agora mudou agora é uma porta Gigabit para quem não sabe a diferença da porta 10.100 para uma porta Gigabit eu vou falar aqui para vocês a porta 10.100 que era a porta dos modelos anteriores consegue uma velocidade de transferência de aproximadamente, sei lá, 10 MB por segundo essa aqui ela consegue uma velocidade 100 vezes maior ou seja, dependendo da velocidade da sua rede você pode conseguir uma taxa mais ou menos de 100 MB por segundo então um arquivo que você demorava mais demorava, sei lá, 10 minutos para transferir agora você pode demorar um minuto então foi uma implementação bem bacana uma porta 100 vezes mais rápida do que a porta anterior além disso agora também ele suporta a alimentação da placa através da porta Ethernet mas para utilizar essa função você precisa de um acessório que é vendido separado e pelo que eu vi não é muito barato custa quase o preço de uma placa então ainda não está muito viável talvez lancem versões genéricas dela no futuro que vai ser mais interessante do que comprar a versão original então basicamente as diferenças são essas que eu mencionei aqui no vídeo eu vou ver pessoal se eu consigo trazer nos próximos dias alguns vídeos demonstrando o desempenho da nova placa em emuladores mais pesados como Dreamcast, Nintendo 64, PSP e comparar com a velocidade do Raspberry Pi vou tentar testar as duas em velocidade de estoque que seja a velocidade padrão ou seja, ele é 1.4 GHz e a Raspberry Pi 3 é 1.2 porque acho que não faz muito sentido testar com overclock então é melhor testar com a velocidade padrão da placa e assim, se vocês tiverem interesse em ver esse vídeo deixem aí nos comentários dão aquele like também para eu saber que vocês gostaram do vídeo e ajudar na divulgação do canal e também quem não é inscrito se inscreve para receber novidades ainda mete o dedinho lá no sininho porque o YouTube gosta muito do sininho se você não marca o sininho ele não manda as notificações do vídeo para você e é isso pessoal espero não ter gostado do vídeo até a próxima um grande abraço valeu!